Voltando aqui com o programa Coisas Boas da Baixada pela rádio Roquete Pinto, a rádio do Rio de Janeiro, 94FM. Nós estamos conversando hoje com o Reinaldo, que tem uma iniciativa de bandas na Baixada Fluminense e a gente vai ter um par agora com dois alunos que participam deste projeto. Você e eu? Alexandre de Tomé. Alexandre de Tomé, e você? Gabriel Marcos. Alexandre de onde? Eu sou de Nova Iguaçu. Que bairro? Sou de Xangrilá, Belfort Rocha, por aí. De Viza, Nova Iguaçu, com Belfort Rocha. E você? Miguel Couto, Nova Iguaçu. Como é que foi a participação de vocês, a vontade de vocês de estar em igrejação numa banda com esse estilo, com essa iniciativa que às vezes pouca gente se interessa, de tanto alternativas culturais. Eu, particularmente, eu desconheço na Baixada, acho que tem poucas iniciativas nesse sentido, até no próprio Rio de Janeiro, de bandas que eles me corrigiam que não são somente bandas marciais. Como é que foi a participação, como é que você ingressou no grupo, quando é que aconteceu isso? Eu estou na Lobos de Golarte já há três anos e, assim, no início, como sempre, assim, como você disse, é bem difícil. Tu vê um projeto, assim, no estado, entende, do Rio de Janeiro em si. Muitas escolas fazem, mas poucas vão pra frente. Assim, também por causa da ajuda do governo, entende, às vezes, quando está em crise, essas coisas. Você tinha quantos anos quando se interessou pela música? Assim, eu estou nesse mundo de música, eu já me interesso desde oito anos de idade. E tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 18 anos. Dez anos, né? Dez anos. Aí você já era instrumentista? Sim, eu comecei aprendendo a tocar bateria e depois fui aprendendo violão, aí eu conheci o mundo de bandas e me apaixonei demais. Mas aí como é que você ingressou mesmo? Foi o convite do Reinaldo, como é que foi? Assim, eu soube primeiramente pelo meu irmão, João Paulo, que ele participava, ele tocava caixa e ele sempre vinha me falando em casa. E mesmo antes de eu entrar no Vicentina, eu gostei demais. Mas lá aí, quando eu entrei no Vicentina, eu consegui o convite para entrar na banda. É, está há dez anos já nessa bandida. Agora eu estou há três anos na Lúbia de Boulart, firme e forte. E você? É, eu conheci o projeto... Você vai o primeiro? É, boa noite. Meu nome é Gabriel e eu conheci o projeto da banda através de alguns amigos e eu entrei na banda no passado e desde lá eu venho mantendo o ritmo. E eu recebi até o convite do maestro chegando atrasado na escola, eu estudava à noite e às vezes eu me atrasava. Então ele trabalhava como porteiro, fazia um bico e houve o convite. E eu me interessei pelo mundo da banda e música, essas coisas, porque eu tinha acabado de sofrer uma perda, um familiar meu muito próximo tinha falecido. E eu precisava ocupar a cabeça, não aguentava ficar em casa. E aí houve o convite do maestro, eu entrei na banda e foi um mundo totalmente diferente. Foi um instrumento que eu nunca tinha pegado para tocar ou saber o que era realmente um instrumento. Qual instrumento? Escaleta. É um instrumento de sopa. Sim. E de lá para cá eu fui me aprimorando e hoje já toco mais três instrumentos além das canetas, que é o metalofone, a lira e o bumbo. E tô aí hoje em dia, continuo com o maestro. Você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 17. Eu entrei na banda com 16. Com 16 anos. 16. E foi perder um parente, qual foi o... Sim, foi o meu tio, que na verdade foi um pai, né? Meu pai, eu não tive a criação de meu pai, criado com mãe solteira e o meu tio foi mais presente, foi um pai realmente. Em maio do ano passado ele sofreu um acidente de trabalho, ele trabalhava com escolta armada. E o carro perdeu o controle e acabou capotando. Ele sofreu um traumatismo craniano. E logo recente houve o convite do maestro para entrar na banda. Então essa iniciativa da cultura foi... Acabou me ajudando bastante. Acabou me ajudando no sentido de superar essa perda. Realmente, uma recuperação, eu diria. Porque a minha mãe, ela mora em Jacarepaguá e o meu avô é mais colado comigo. Ele mora em Chihuahá também, em Nova Iguaçu. E conforme eu tinha que ir para a casa dele, chegava atrasado na escola, já não tinha cabeça para acabar estudando ou acabar indo para a escola realmente. O maestro viu eu chegando atrasado, perguntou o que estava acontecendo e acabou me fazendo o convite para entrar na banda. É isso daí, a gente está aqui no Coisas Boas da Baixada. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta.